Não, a minha entrada do vídeo. É que eu tô mó tempão sem aparecer. Eu não sei nem como fazer a entrada, mas... Música de ano novo? Qual seria? Uma música de ano novo! Qualquer uma! A mais conhecida, assim, pra eu entrar cantando. Roupa nova é como? Oh, rapaz, deram-der, deram-deram-deram-deram-deram-deram-deram Hoje é um novo dia, de um novo tempo. Canta comigo que você começou. Desses novos sonhos, as alegrias serão verdades. É só querer nossos novos planos serão verdades. O futuro, the future, já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Saia de quem quiser, quem vier. Voltei, né, meus amores? Não sabia nem como entrar aqui, porque faz o quê? Duas semanas? Um mês? Como é que é? Não sei. Mas eu sei que eu tô há tempos aqui sem postar vídeo e o YouTube já está começando a me cancelar, entendeu? Removendo meus inscritos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal só por causa dessa entrada aqui que eu demorei 20 anos pra achar aqui. Então, se inscreve no canal e já dá like nesse vídeo, mesmo que se você não for assistir até o final. Mas por que eu comecei com a música de ano novo? Porque nós estamos aí, ó, nas portas de um novo ano que vem aí trazendo várias falsas ilusões que o coronavírus vai acabar no dia 1º, tá? A partir do dia 1º a gente não vai ter mais Covid-19 aqui no nosso mundo. Ele vai evaporar. Só que não, tá? No dia 1º vai estar tudo normal. Inclusive, a gente vai estar mais na merda ainda por saber que começou o dia 1º e continuou tudo na mesma coisa. E o que eu queria falar pra vocês? Eu vou fazer hoje uma make de ano novo. Só que essa make que eu vou fazer hoje vai ser uma make inspiração. Por quê? Essa é uma make que eu sei que você não vai fazer no ano novo. Que é a que eu vou fazer no ano novo? Eu vou fazer com vocês o Maquia e Fala no ano novo, me maquiando, me arrumando pro ano novo. E vou postar aqui que vai ser completamente diferente do que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer uma make o quê? Com glitter. Uma make mais braba. Um negócio mais elaborado. Mas que eu sei que tu vai passar o dia inteiro na tua casa, ajudando tua mãe a arrumar a casa pra receber a visita, a fazer a comida, a fazer o prato. Se tu for, ele vai pra outra casa de outra pessoa. E você não vai ter tempo de se maquiar nem de se arrumar. E você vai o quê? Com o mínimo um rímel. É isso que não falta. É muito hidratante labial. Porque você vai ter que usar máscara. Ou seja, é tudo ilusão. Vamos fazer hoje uma make de ano novo toda jogada no dourado. Então vamos fazer o tutorial dela do início ao fim. Esse vídeo não vai ser muito longo. É a make para ir no Amigo Oculto da Globo, né? Se você, de repente, trabalha na Globo. Se, de repente, é um artista que tá aqui pegando inspiração comigo, faz essa make. Eu sei que vai dar certo. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O meu cordão de concha branco pra usar no ano novo, que vende na minha lojinha. Que eu vou deixar o Instagram marcado aqui. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo também pra vocês entrarem. Que é lindo demais. E vamos começar limpando, né? No caso, vocês vão limpar de vocês, porque a minha já tá limpa. Hoje eu vou usar uma coisa diferenciada. Eu vou usar o Glow Primer da Byong. Porque eu quero o quê? Uma make mais glow. Uma coisa mais no brilho. E quero também que a minha make dure até o final, né? Porque esse produto aqui, gente... É, até o final do ano, né? É, até o final do ano. Boa! Quero que a minha make dure até o final do ano. Esse produto aqui faz a make ficar, tipo, 24 horas. E a prova d'água também. Fora que deixa um glow maravilhoso. E vou falar uma coisa pra vocês. Ele diminui também as linhas de expressão. O que acontece, gente? Eu não gosto de aplicar nenhum produto junto com ele. Tipo assim, lavou a pele, limpou com tônico. Aplicou ele? Não tem essa de hidratante, primer, nada. Eu não sei se eu tô errada ou se eu tô certa. Mas comigo ele não funciona da forma certa se eu passar outro produto por cima. Comenta aqui embaixo se é com você também. Ou se você passa um monte de produto por cima. E depois fica reclamando que o negócio não funciona. Porque o negócio funciona. Não, mas você não pode passar nada por cima. Porque ele já é hidratante. Ele já é um tratamento pra sua pele. E ele já é um primer. Então... E fixador ainda. Então não precisa de nada. Aí eu vou deixar minha pele absorver bastante. Porque ele dá aquele negócio de grudar, sabe? E hoje eu vou usar, gente, uma base diferente, tá? Eu vou usar uma base aqui, ó. Mais profissional um pouquinho. Eu vou usar a base da Katarine Rio. Essa daqui, ó. Ela é mais fluida. Daí ela vai grudar mais na minha pele do que a base mate. Que ela tem menos durabilidade. Base mais grossa tem menos durabilidade do que a fluida. E ela é bem fininha. Então eu vou usar ela hoje aqui com vocês. Olha como ela é líquida. Não tem aquela cobertura dos sonhos. Que cobre todas as manchas indesejadas. Mas ela tem uma cobertura ok. E se você precisar de mais cobertura. É claro que você pode passar mais uma camada. Que não vai dar ruim, tá? Porque ela aceita bem outra camada de base. Vou dando batidinhas com a minha esponjinha. Gente, então. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Porque aqui eu tenho algumas manchinhas de acne. E aí eu prefiro dar uma escondida. Prontinha a minha pele. Agora eu vou usar esse total cover aqui, ó. Que ele é um corretivo mais pastoso. E eu vou usar como se fosse uma camuflagem. A verdade é essa. E eu vou usar bem aqui, ó. Agora eu já vou esfumar aqui com a minha esponjinha. Sempre dando batidinha, gente. Nada de arrastar. Porque é por isso que a make não dura. Porque arrasta o pincel e vai removendo tudo o que tava aqui embaixo. E agora o que eu vou usar? Eu vou usar esse contorno aqui em pó. Esse contorno aqui é da SP Colors. E ele já vem com luminador e vários contornos aqui. Por que eu não vou usar contorno em creme, gente? Porque é muita camada pra passar. Eu quero uma pele mais glow, mais leve. E ao mesmo tempo maravilhosa. Então não tem necessidade de usar contorno em pó. Em creme, desculpa. E aí eu vou começar aqui com o meu contorno em pó. Eu misturo esses dois tons aqui, ó. Eu acho essa palheta muito completa. Vou dando batidinhas. E depois que eu dei a batidinha, eu posso dar uma arrastadinha de leve. Uma espumadinha. Sempre depois que você já aplicou uma camadinha de pó, você pode dar uma arrastada. Já se inscreveu no canal? Não fica assistindo o vídeo sem se inscrever no canal, não. No canal, não. Por favor. Eu sei que você vai gostar desse canal. Tem muita coisa legal pra vir agora no ano de 2021. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Já fiz o contorno desse lado aqui, ó. Olha que diferença que dá, que profundidade que dá aqui, ó. Onde a gente fica sem contorno nenhum por conta da base. Ó, fiz todo o contorno da minha pele. Ficou bem bonito. E agora, gente, eu vou pro blush. E de blush eu vou usar esse tom aqui da palheta da Mari Saad, ó. Esse tom aqui que é mais cintilante, mais brilhosinho. Eu tô amando usar esse tipo de blush. Então eu tô gostando bastante, gente, disso. Pra quem tá olhando aí e falando Nossa, parece o patati patatá, quanto blush. Nananana. Espera, gente. Ainda vai ter o pó que vai entrar. A pele suga um pouco de blush. A gente coloca o pó por cima e no final fica tudo harmonioso. No início parece que tá o patati patatá, mas depois vocês vão ver. Fica até o final do vídeo pra vocês terem certeza do que eu tô falando. E pra vocês verem o quanto essa palheta é completa, eu vou usar esses dois tons aqui, ó. De sombras, né, mas eu falo iluminadores. Eu vou usar esses dois, que são os tons meio rose golds, que eu também tô amando. Olha que bonito que fica. Eu misturo os dois tons, aí eu coloco um pouquinho aqui em cima do blush. E já venho subindo aqui, ó. Esse iluminador, que eu acho que fica lindo demais. Agora a gente vai selar toda essa pele, pra essa pele durar até o final do ano novo, né. Porque todo mundo vai querer o quê? Elogiar a sua maquiagem. Ela tem que tá belíssima. Vou usar aqui o pó da... Ai, meu Deus. Eu ia mostrar pra vocês, mas não vou mais. O pó da Florenza. Eu já dei aquelas batidinhas aqui, ó. Porque fica marcadinho. A gente tira a marcação antes de selar, tá? E já vai selando tudo. Esse aqui é o banana, tá? E aí eu já passo um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Em cima do blush. Agora pra essa make durar mais ainda do que você esperava que ela durasse, você pega um pó compacto do seu tom e vai tirando esse pó com um pó compacto. Esse é o truque, meu amor. Esse é o truque. E o pó compacto, ele dá uma cobertura, já vai removendo e já vai deixando essa make durar cada vez mais. O blush já deu uma boa diminuída, mas até o final da make vocês vão ver. Usar esse quarteto aqui da Ruby Rose, que eu sempre uso pra fazer minha sobrancelha. E vou mostrar pra vocês como eu faço só um pedacinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu faço um risco. Fiz. Eu faço outro risco. Fiz. Agora, gente, o que eu faço é preencher. Esse risco que eu fiz aqui, eu só pego essa sombra que já tá aqui, ó, e esfumo ela para cima. E aí não fica marcado. Se você botar muita sombra aqui, vai marcar e vai ficar horrível. O resto eu vou preenchendo. Eu vou aí almoçar, me fala. Agora que eu já almocei, tive que parar pra almoçar, eu estou mais tranquila pra continuar esse vídeo. A sobrancelha já está feita, agora vamos para a parte mais importante, que é o quê? A sombra que a gente vai usar nesse olho. O que make a gente vai fazer? Vamos fazer junto agora, mas assim, já digo pra vocês de antemão que é fácil e é linda. Então, gente, pra fazer essa make, você vai precisar da palheta da Beauty Glacier. Mentira, você não vai precisar dessa palheta, mas você vai precisar de uma palheta que tenha os tons que eu vou usar. Pode ser qualquer um. Vou usar essa palheta e vou usar a minha palheta do James Charles. E aí, eu vou fazer uma make bem, assim, jogada pros tons terra, né, misturada aí com dourado, um laranjinho, uma coisa bem bonita. Uma coisa que todo mundo ama, inclusive, ah, eu dei quando isso acontece. A primeira coisa que eu vou fazer é esfumar com esse tom aqui. Esse tom aqui bonito, dessa palheta bonita que você encontra na loja da Maria Cilhuda. Não vou deixar marcado, não, mas arroba Maria Cilhuda no Instagram. Envia pra todo o Brasil, tá? E aí, eu vou começar aqui, ó, esfumando, fazendo como se fosse, gente, um esfumadinho em C, tá? Esfumadinho em C ou delineado esfumado, se você preferir. Vou usar um pincel bem fofinho. E, ó, sempre que eu for aplicar uma sombra, eu aplico aqui, ó, e espalho o resto. Nunca aplico aqui em cima pra espalhar. Eu levo um pouquinho, eu varro um pouquinho desse tom pra frente, pra aqui pro início dos olhos. E o restinho eu faço como se fosse um C, tá vendo? Um C. Só que esse vai ter uma pontinha, uma leve pontinha aqui, ó. Não é muito, não, mas é uma leve. Assim, mais ou menos. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês, mas é assim. Agora que eu usei esse tom, eu vou pegar um pouquinho desse tom aqui, ó. Na paleta do James. E aí vocês podem encontrar tons parecidos ou até mesmo diferentes desses, usando a mesma técnica e a mesma forma de esfumar. Mas sempre pensando nesses tons mais de ano novo e tudo mais. Se você é mais básica, usa tomzinhos de marrom um pouco mais neutros do que esses que eu tô usando, se são bem quentes. E se você também é básico, mas você quer arrasar, pode fazer esse tipo de make. Agora eu peguei esse tom. Eu vou esfumar um pouco abaixo, tá? Pra fazer a transição. Então eu não vou ultrapassar o limite ali da minha sombra, tá? Já tão vendo que tá dando uma profundidade. Olha a diferença. Esse olho aqui tá mais raso e esse olho aqui tá ficando cada vez mais profundo e marcante. Então aplico aqui no final. Varro um pouquinho, ó, do pincel pra frente. E vou fazendo meu formatinho de C sem ultrapassar meu limite. No where I can't try this nice, this is down. Ó, o esfumado desse lado ficou assim. E agora eu vou fazer desse. Ah, tá ficando muito lindo, tá ficando muito lindo, tá ficando muito lindo. Tá ficando muito lindo, admita. Tá ficando lindo demais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse tomzinho aqui de iluminador da paleta do James, tá vendo? E a gente vai colocar ele aqui como uma base pra gente colocar o nosso glitter por cima. Porque assim, vai dar todo um tchan na make. Pegar ele bem belíssimo. Inclusive, gente, me sigam lá no Instagram. Vou deixar marcado aqui meu arroba. Porque lá eu costumo postar muitas coisas legais. Tenho certeza que você vai gostar. Vou chegar bem de pertinho aqui pra vocês verem. O glitter que tem aqui nessa paleta. Deixa um brilho maravilhoso. Eu amo. Inclusive, gente, tem vídeo dessa paleta aqui no canal. Tá? Vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês. Essa paleta aqui foi um presente de uma amiga muito especial. E eu amo assistir esse vídeo 300 mil vezes. Porque assim, foi muito emocionante. E olha que lindo que tá ficando. Assim já tá perfeito. Tá perfeito. Dá pra usar assim também. Então se você for básica, daqui pra frente é só rir meus cílios e etc. A gente vai fazer o acabamento aqui. Mas se você não for igual a mim, vamos tascar o quê? Um glitter. Gente, os meus planos eram o quê? Usar o meu glitter rosa. Que é esse aqui, ó. Bem bonitão. Queria usar esse aqui misturado com dourado. Mas aí eu tô na dúvida se vai ficar legal. Então eu acho que eu vou usar um glitter que ele é mais furta-cor. Junto com esse dourado. Aí tem esse dourado aqui, ó. Furta-cor. Que é tipo um asa de borboleta. Tá vendo? Muito bonito. E aí eu vou misturar os dois. E o que que eu vou usar pra colar? Esse que é o mais interessante, gente. Eu aprendi a colar glitter com bruma. Então eu vou usar essa bruma aqui da Ruby Rose. Ao invés da cola de glitter que normalmente a gente usa. Porque a cola tem me dado muito problema. Eu não tô me adaptando muito bem com cola de glitter. Olha como vai ficando bonito. Dando batidinhas e esfumando ao mesmo tempo. Tá vendo? Ah! Aqui embaixo a gente vem o quê? Com uma sombra cintilante aqui no início. E um pouquinho desse tomzinho aqui. Então eu vou finalizar. E volto aqui pra passar o batom com vocês. Cílios, vocês já estão cansados de saber como é que eu colo. Vou colar os cílios. Volto aqui pra mostrar o batom que eu usei pra vocês. Volto pronta. Então dá like no vídeo pra você ver o resultado final. Senão você não vai conseguir ver. Voltei, gente. Com a make completamente finalizada. E também vou mostrar pra vocês o batom que eu usei. Foi esse aqui, ó. Da Ruby Rose. O 211. Tá? Ele é mate. E ele é muito bonito. Olha como ele fica lindo na boca. Definitivamente eu não devo saber passar batom. Porque toda vez que eu passo eu acho que minha boca fica maior ainda. Mas tudo bem. Eu gosto dela mesmo assim. Olha, gente. A make ficou linda. No final do vídeo vai ter close. Mas antes eu preciso dizer pra vocês. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo. Porque isso me ajuda muito. Isso me dá muito ânimo. Muita força. E ajuda também o canal a chegar a outras pessoas. Então não se esquece de comentar. É muito importante o seu comentário. Curtir esse vídeo. E também se você tiver alguma amiga que tem dificuldade em fazer um a make. Manda esse vídeo pra ela. Que eu tenho certeza que ela vai conseguir se maquiar daqui pra frente, viu? Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui. Meu Instagram. A minha loja. O meu TikTok também. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês me seguirem em todas. E eu sigo de volta também. Beijos. Até o próximo vídeo. E close dessa make. E aí E aí E aí Obrigado.